Olá, hoje a gente vai começar a nossa primeira aula de curso de mecânica geral aqui nessas videoaulas, eu sou o professor Lázaro e enquanto tiverem esse problema de pandemia, universidade fechada nossas aulas vão ser por aqui, tá legal? Então no primeiro vídeo a gente vai discutir um pouquinho sobre trabalho e construção de energia para isso eu gostaria de lembrar vocês de algumas equações da álgebra vetorial a primeira delas é que eu posso escrever df sendo f uma função como o gradiente dessa função escalar df onde f é uma função que depende da posição f tá legal? e a gente também sabe que se eu escrevo o rotacional de um vetor esse vetor a é o divergente de um perdão, desculpa, o gradiente de uma função f isso daqui então é zero então a gente vai usar essas duas equações agora junto com a definição de trabalho para discutir um pouquinho de observação de energia tudo bem, então pessoal para começar eu quero falar para vocês sobre trabalho imaginem vocês que eu estou indo de um ponto 1 para um ponto 2 através de um caminho qualquer eu vou desenhar aqui um caminho amarelo e eu vou desenhar um caminho em cor de rosa certo? eu vou falar para vocês que o trabalho que eu preciso para levar o corpo de um ponto 1 para um ponto 2 eu vou definir como o trabalho de 1 até 2 como a somatória em I da força em I escalar delta RRI onde o que eu estou fazendo nada mais é o que tomar para cada pedacinho aqui I assumir que a força é constante nessa posição então aqui eu tenho uma força constante aqui seria minha delta RRI aqui seria minha força constante e o meu próximo delta RRI aqui também aqui também aqui também e assim por diante bom o que a gente pode fazer agora obviamente é pensar que esses deltas RRI são pequenos o suficiente de modo que eu posso fazer o trabalho de 1 até 2 como a integral de 1 até 2 de F escalar dr percebam vocês que o fato da integral ser F escalar dr ela depende do caminho que foi percorrido tá legal? então a gente vai ver agora alguns exemplos o primeiro exemplo que eu queria discutir com vocês é o caso mais comum que é o caso da força da gravidade imagino vocês que aqui eu tenho uma força do t m menos mg na direção de um chapéu agindo no meu corpo tá legal? e vamos por simplicidade supor que eu estou indo do ponto zero zero então esse é o ponto um que é o ponto zero zero eu estou chegando aqui no ponto dois e o ponto dois digamos que é o ponto um um ou seja x vale 1 y vale 1 com isso eu posso chegar do ponto zero zero para o ponto um um de vários caminhos diferentes o primeiro caminho eu vou chamar de caminho a eu vou falar do caminho é aquele tal qual y é igual a x ou seja quando x vale 0 y vale 0 quando x vale 1 y vale 1 portanto percebam que dy é igual a dx e f é igual a menos mg chapéu com isso dr que é dx em x chapéu mais dy em y chapéu percebam que a gente está trabalhando aqui num plano bidimensional por isso eu estou ignorando o eixo z com isso pessoal f escalar dr é simplesmente menos mg dy e a minha integral então o trabalho nesse caso para n ponto um ou ponto dois é integral em y y vale de 0 até 1 de menos mg dy isso me dá então menos mg vezes 1 onde 1 é o valor agora vamos supor um segundo caminho o caminho B nesse caminho B eu vou falar para vocês que o y é igual por exemplo x ao quadrado percebam que eu consigo sair de x igual a 0 quando y vale 0 e também chegar em x igual a 1 quando x vale 1 ou seja os pontos iniciais e finais são os mesmos agora o caminho é diferente e eu vou falar para vocês o que? que dy é igual a 2x dx tá bem? agora percebam a força continua sendo a mesma a força continua sendo a mesma eu posso escrever em x igual a 0 em x igual a 0 portanto portanto eu tenho que f escalar dr onde dr continua sendo esse eu posso escrever como de novo m x dx tá? agora só para a gente perceber uma coisa interessante eu poderia nesse caso integrar em uso mas vou integrar em x pra gente ver que ele está a mesma coisa ou que seja o que eu vou fazer é falar que o trabalho de 1 até 2 é igual a integral de 0 até 1 de menos mg dy que é igual a integral de 0 até 1 no caso de x de menos mg x dx uma vez que dy ou esqueci o número 2 aqui uma vez que dy é menos 2 vezes x dx tá legal? bom percebam que essa integral é a mesma tese essa integral me dá menos mg g vezes 1 percebam que essa integral ela me dá menos 2 vezes mgx ao quadrado sobre 2 de 0 a 1 ou seja eu cancelo esse 2 com esse 2 e isso me resume em menos em mgx ao quadrado ou seja isso é realmente dólar independe de como eu fiz o caminho eu fiz aqui uma reta eu fiz aqui uma parada mas percebam que eu havia falado pra vocês o contrário eu havia falado que depende da vida o caso da força peso é um caso particular é um caso especial no qual o trabalho pra ir de um ponto A com um ponto B ou de um ponto 1 para um ponto 2 ele não depende do caminho tá ele não depende do caminho portanto o que eu posso fazer é falar o seguinte se se o trabalho se o trabalho se de ir 1 para 2 não depende do caminho e o que eu posso escrever? eu posso simplesmente falar que o trabalho pra eu ir de 1 até 2 por aqui é igual ao trabalho que eu ir de 1 até 2 por aqui ou seja trabalho pra eu ir de 1 até 2 pelo caminho 1 é igual 1 até 2 eu vou chamar aqui 1A e 2A estou dizendo que estou colocado no A tá bem? de de F escalar de F isso daqui é igual ao trabalho que eu ir de 1 pelo caminho B até 2 pelo caminho B ou melhor vou escrever uma anotação um pouco mais inteligente eu vou falar eu vou falar de 1 até 2 pois os pontos iniciais e finais são os mesmos eu vou chamar de DRA e DRB certo? ou seja pelo caminho A ou pelo caminho B eles são iguais então estou dizendo como no caso da força peso estou dizendo que o caminho independe aliás o trabalho independe do caminho portanto eu posso falar pra vocês que a integral de 1 até 2 de F escalar TRA menos a integral de 1 até 2 de F escalar TRB é igual a 0 agora eu posso fazer isso daqui né pessoal a gente já fez isso dali muitas vezes em cursos de cálculo que é o que? inverter os limites de integração pra 2 até 1 e colocar o sinal de mais ou seja se eu inverto o limite de integração eu inverto o sinal de integral sendo assim eu posso estou dizendo pra vocês que o trabalho pra ir de 1 até 2 mais o trabalho de ir de 2 até 1 por dois caminhos distintos é igual a 0 eu estou dizendo o que pra vocês? o que que eu estou dizendo pra vocês? eu estou dizendo que o integral num circuito fechado de F escalar de F é igual a 0 tá legal? eu estou dizendo isso e agora se a gente lembra do teorema de Stokes o teorema de Stokes lá no curso de física de cálculo 2 lá no curso de física de cálculo 2 o teorema de Stokes ele diz pra gente que a integral num caminho fechado de F que é escalar de F é igual a integral numa superfície S do rotacional de F escalarinho de A onde a A A é a área dessa superfície tá legal? o que que é isso? é basicamente se a gente pensasse o seguinte imagina imagina o saco plástico eu tenho aqui a boca do saco plástico e aqui é meu saco certo? o teorema de Stokes o teorema de Stokes diz o seguinte que a integral de F escalar de E F escalar de E é isso aqui é um caminho fechado aqui que seria a boca do saco plástico é igual a integral do rotacional de F escalar N de A ou seja é igual a integral sobre essa superfície essa superfície ela é delimitada por esse caminho fechado ou seja seria o resto do saco plástico e obviamente seria um vetor normal a superfície em cada ponto da sua superfície no caso ali ou aqui seria esse ponto e assim por diante seria esse daqui e assim por diante tá e pelo teorema de Stokes isso aqui é verdade toda vez que a área A é delimitada pelo caminho que eu vou chamar de caminho C aqui que seria esse caminho por diante perceba que isso pouco importa se o saco está cheio ou se está vazio ou seja pouco não importa quem é N chapéu de A não importa portanto se isso vale zero pelo fato de que o trabalho independente do caminho isso é zero se isso é zero isso é zero se isso é zero independente do formato da área amarela aqui o único jeito que eu consigo garantir isso é falando que isso é zero portanto 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 disso de o fato de o trabalho independente do caminho me resulta que o rotacional da força é mínimo recapitulando se eu tenho uma força agindo numa partícula e o trabalho dessa força para ir de A bem ou de ponto 1 para o ponto 2 independente do caminho eu acabei de mostrar para vocês que o rotacional dessa força é número agora se a gente recapitular isso daqui da aula anterior ou se o rotacional de um vetor que é escrito como o gradiente de um de um escalar ele é igual a zero se eu pego esse resultado e combino com esse resultado o que eu tenho é que eu posso escrever então que força é igual ao gradiente de um escalar tá legal? e eu vou chamar esse escalar de energia potencial de modo que eu vou escrever então força igual a menos o gradiente de U onde U é minha energia potencial sobre qual essa força está legal? bom então com isso pessoal vamos agora ver como funciona a conservação de energia com base nisso P vamos vamos ver então primeiro vamos guardar aqui o primeiro resultado o resultado diz que se trabalho de um até dois independe do caminho portanto força é igual a menos o gradiente de um onde U eu estou chamando agora de energia potencial tá bem? pois bem sendo assim sendo assim eu tenho que o trabalho para ir de um até dois é igual a integral de um até dois de dois de dois de dois de dois de dois portanto se eu tenho uma função escalar que depende da posição r eu falo que df é igual a gradiente de f escalar df para quem não lembra disso isso está nas notas de aula portanto com base nisso eu posso escrever que isso é menos a integral de um até dois de du portanto o trabalho de um até dois nada mais é do que menos a integral de du de um até dois isso é igual a menos o dois menos um ou apenas um menos o doze perceba o trabalho para ir de um até dois nada mais é do que a diferença de energia potencial entre o ponto inicial e o ponto final vamos guardar esse resultado aqui que é extremamente importante para esse momento por outro lado por outro lado eu estou escrevendo o trabalho para vocês como de novo integral de f escalar de f ou seja o que eu estou te dizendo é que dw é igual a f de f escalar de f escalar de f está bem? pois bem mas quem é f? se eu vou e tiver uma segunda de f eu escrevo que f é igual a n tb dt com isso com isso com isso eu tenho o trabalho nada mais é do que n tb dt escalar dr com isso com isso com isso eu posso eu posso falar que dr é igual a v dt está bem? portanto 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 eu estou falando para vocês dw é igual a n dv dt dv dt escalar dv dt está bem? bom bom agora perceba que isso pode ser escrito simplesmente como n dv escalar d porque é dv dt escalar v dt agora dv escalar v se eu lembro que v escalar v e toma a derivada desse cara em relação ao tempo perceba isso fica dv dt escalar v mais v escalar dv isso daqui nada mais é do que duas vezes dv escalar clicar escalar v escalar v ou ou ainda eu posso pegar esse termo aqui e substituir de modo que eu escrevo dw um pouco m vezes mei dt dv dv escalar v dt dv ou ainda dw igual a m vezes mei de dv escalar v dv escalar v d um vetor escalar ele mesmo nada mais é do que d d d d d d d d se eu estou tratando de uma partícula m é constante o meio obviamente uma constante portanto eu posso falar que d w é d d d d d quadrado ou ainda ou ainda integral de 1 até 2 é igual a integral de 1 até 2 se vocês se lembram isso daqui é energia cinética isso daqui é integral de 1 até 2 de dt portanto como resultado temos que trabalho de 1 até 2 é igual a energia cinética de 2 menos a energia cinética de 1 pois bem pessoal pois bem para finalizar esse vídeo eu quero combinar este resultado que obtivemos a pouco com esse resultado que obtivemos agora percebam 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 trabalho de 1 até 2 é igual a T2 menos T1 que é igual a 1 menos o 2 menos T2 portanto portanto temos T2 menos T1 é igual a 1 menos T2 ou ainda ou ainda temos que T2 passa para cá mais o 2 é igual a T1 mais o 1 e eu vou chamar isso daqui de E que é a energia mecânica do sistema ou seja o resultado dessa aula de hoje é a seguinte note que saímos do fato de que o trabalho para levar de 1.1 para 1.2 independe do caminho percorrido com isso chegamos que a força poderia teria que ter o seu rotacional igual a zero de modo que a força poderia ser escrita como o gradiente de uma função escalar essa função escalar eu chamei de energia potencial e mostrei que o trabalho é igual a diferença de energia potencial inicial e final e por fim mostramos que o trabalho também é igual para as energias cinéticas e chegamos então que se isso é verdade a energia mecânica do sistema é conservada então na próxima aula a gente vai chegar um pouco mais dentro desse problema resolvendo exercícios tendo mais o diversity do resto do do o o o o o o o o o Obrigado.